Sente este samba quente que é muito legal É surpreso pra frente, é bem genial Embalo como esse, só quem vai curtir Quem não se machucar quando deixa cair Por isso vem, vem, embale na nossa E este balanço tira qualquer um da força Ele é um barato e é da pesada Esse é o famoso 16 toneladas Eu bolei o ano inteiro este samba pra frente É gostoso o parque, é um samba decente Segura a sua conversa, segura a jogada Quem não gosta de samba, não gosta de nada É um curtição, o samba empolgado É um meu timão, um estádio lotado Tomada pesada, me pegou a parada Eu sou o famoso 16 toneladas E aí E aí E aí E aí E aí E aí Sente este samba quente que é muito legal É super paciente, é bem genial Embalo como esse, só quem vai curtir Quem não se machucar quando deixa cair Por isso vem, vem, embale na nossa E este balanço tira qualquer um da força Ele é um barato e é da pesada Eu sou o famoso 16 toneladas Eu já dei o meu recado, agora vou me mandar Vou refrescar a cuca pra poder incrementar Nem se está cansado, nem se está cansado E só dá confusão Onda de pirado, deixa a gente na mão Tudo bem, vem, nem vai me encontrar Agora estou na minha coisa, estou devagar Já disse o que queria toda rapaziada É o 16 toneladas 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto